No meu entendimento, como presidente da comissão, essa votação deve ser feita pelo Congresso Nacional. Há uns oito anos atrás, ou dez, inauguraram um procedimento diferente que diz que tem que ser votada em uma das casas ou votada nas duas casas. Isso é uma excrescência, porque se você tiver uma conta aprovada na Câmara, rejeitada no Senado, qual é a decisão que vem depois? Ninguém sabe responder. Então o que eu estou pedindo, e já aconteceu essa reunião com o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, é que eles juntem as duas assessorias jurídicas, porque é o meu parecer. E eu vou mandar o resultado da relatoria feita sobre essas contas, votada no plenário da comissão, vou mandar para a mesa do Congresso Nacional, como está terminado a Constituição e a resolução número um. Eu peguei contas de 25 anos atrás e já designei relator. E todas essas contas vão ser votadas. Já foram entregues uma conta do presidente Collor, uma conta do Lula, uma conta da presidente Dilma. E a semana que vem começamos as votações. Música